Bom, só queria falar algo porque nesse vídeo vai ter 5 contas escondidas aleatórias e quem pega essas contas comenta aqui embaixo que eu quero saber se você conseguiu pegar. E é claro, se esse vídeo alcançar 2 mil likes eu vou estar trazendo aí um próximo vídeo com mais contas escondidas aleatórias. Lembrando que essas contas podem ter de tudo, desde fruta comum a fruta mítica como kitsune. E é isso, agora fiquem com o vídeo. Bom, se tem uma coisa que todo mundo quer é que o Blocksuse atualize logo, mas vocês sabiam que tem um mês que o jogo atualizou? Blocksuse atualizou pela última vez no dia 3 do set, no caso então no mês passado, no início do mês. E essa atualização a gente não faz a mínima ideia do que se trata, mas se a gente acessar o grupo deles aqui, que é esse grupo aqui misterioso, só que não, que todo mundo conhece, a gente tem algo muito interessante, que é esse teste em Blocksuse aqui, que aqui é onde tudo é testado antes de vir para o jogo oficial. E aqui diz que foi atualizado 22 dos 8. Então na verdade Blocksuse ele está sendo atualizado, mas ao mesmo tempo não, né? Não o jogo oficial, e sim um jogo de teste para depois vir para o oficial. Isso é até estranho de falar. Mas claro, falando em atualização, todo mundo clica no vídeo rápido e já vem, pô. Nossa, vai atualizar. Sim, cara, eu não vejo a hora de atualizar, meus amigos, para a gente estar podendo aí fazer uma live que eu estou prometendo tem tanto tempo, e finalmente poder testar a nova Dragon, que é a Dragon Reward, e diversas muitas coisas que vai chegar nessa atualização. Mas vamos lá, eu vou estar girando a fruta aqui no gacha com os ioles. Deixa o like nesse momento, você que está assistindo aí, se você não for inscrito, se inscreve, seja bem-vindo. E deixa o like, porque senão, galera, o YouTube está se inscrevendo, que não está deixando o like. Então deixa o like e confere se você está inscrito, para estar ajudando a gente. Tamo junto. Bom, hoje eu apresento para vocês o site da Blox Harbor. E se vocês estão pensando em ter uma continha com frutas permanentes e Game Pass, vocês estão no vídeo certo. Porque esse site, além de ser confiado e já ter mais de mil vendas, vocês podem encontrar diversas opções de contas, como, por exemplo, contas com frutas mais Beli, contas com raças V4 no máximo, contas com combos para PVP por um valor muito bom, como, por exemplo, essa, que tem level 2550 garantido, tem também God Woman, CDK, Mochi V2, Sanguiniart e V4 Sky no máximo. E claro, para você que pensa em começar aqui e jogar Blox, vocês podem estar comprando, por exemplo, uma conta com Buda Física, Dark Blade, 2x Maestria, 2x Drop, 2x Bone e Bacchus Apidus por apenas R$ 56,60, velho. Então sim, esse site tem muito a oferecer para a gente, cara. Então se você se interessou, não esquece de acessar. O link vai estar na descrição e também fixado nos comentários. Vai lá, faz a sua compra. Olha, pegamos uma chopp, cara, é. Com certeza não foi das melhores frutas, mas tá bom. É melhor do que nada. E como eu estava mencionando, o Bloxfuz, na verdade, ele está atualizando, cara. Mano, isso é algo que ninguém comenta. Tipo, ninguém consegue acreditar nisso. Mas, na verdade, o Bloxfuz atualiza quase todo dia, cara. Parece até mangação. Mas se vocês acessarem esse jogo, vocês vão ver que diariamente tem pessoas online nele, que é o Testing Blocks, que são os ADMs e também os desenvolvedores, né? O jogo foi atualizado aqui tem três dias, cara. Três dias, mano. Ou seja, só não temos data. Mas, infelizmente, é isso, né? Não dá para fazer nada, cara. Não tem o que fazer. A única coisa que a gente consegue fazer aqui no Bloxfuz é desfrutar do PVP, girar frutas, você que não está a nível máximo, o par. Por exemplo, algo que eu gosto de fazer muito, que é estar testando contas. Não sei se vocês conhecem esse site que vocês devem ter visto aí, que a editor colocou um pouquinho antes disso que eu estou falando, né? Que é a Bloxfuz, que é um site onde vocês conseguem comprar contas por um preço muito bom. Geralmente, contas que tem muita coisa boa. Eu mostrei até um vídeo passado onde eu comprei uma conta por R$50, que veio Buda permanente e ouro e mais, acho que, três ou quatro Game Pass. Então, galera, imagina, mano. Imagina você comprar uma conta dessa tão barato assim. E melhor, tudo bonitinho, você coloca lá sua senha, seu e-mail e sua felicidade. E como eu estou falando isso, a gente vai aproveitar para estar testando aí algumas contas aleatórias que eu ganhei, tá ligado? Do dono do site, para a gente estar testando aí e vendo o que é que vem nessas contas aleatórias, cara. Eu estou muito ansioso para testar isso. E, claramente, eu queria falar um pouco sobre o update, né? Por isso que eu mencionei. A última postagem feita pelo Rip Indra aí não tem, acho que, nem uma semana, que foi sobre o rework do Dragon Tailon, né? Eu ia falar sobre V2, mas esse estilo de luta, ele vai ter um rework. Não sabemos o que exatamente vai mudar nele, mas, nitidamente, dá para ver que ele vai mudar. Ele realmente não é muito bonitinho, não, esse estilo de luta. Tem muita coisa aqui que merece ser mudada. Acho que por isso que eles ficam naquela coisa. Meu Deus, atualiza ou atualiza? Atualiza ou atualiza? Tá bom ou não tá bom? Acaba que nunca lança nada. Mas bem que poderia ir postando os updates aos pouquinhos. Eu rezo, Ana, até hoje, para o blog de vocês começar a atualizar. Pelo menos uma vez a cada 15 dias ou uma vez no mês. Mas isso é impossível, meus amigos. Isso é uma lenda. Hoje eu vou estar comprando essa continha aqui no site da Blocks, Raboc, que está patrocinando esse vídeo e alguns outros vídeos também que eu fiz aqui no canal, tá? Rapaziada, um site 100% confiável. Você cria aqui sua conta bonitinho e compra no Pix rapidão. Na hora a conta já chega para você automático ali, né? Estantando e você já troca a senha, põe seus dados, seu e-mail, né? E a conta já é sua. Essa conta aqui é uma conta aleatória, né? E aí tem mais 100% de random, né? Random Fruit. E pode vir uma fruta no inventário mítica, pode vir Buda, pode vir portal. Conta aleatória e é isso. Por ser aleatória, ela pode vir em nível máximo, com muito fragmento, pouco fragmento. É itens lendários, itens míticos. E é isso que é legal, porque eu recebi 5 continhas dessas para a gente estar testando, tá, rapaziada? Eu quero muito ver o que vai vir nessas contas. Então, se vocês estão curiosos, assim como eu, deixa o like e vem comigo. Aí, claro, se você quiser comprar alguma conta nesse site, fica à vontade, porque o link vai estar fixado nos comentários e também na descrição. E, cara, esse site funciona de uma forma muito top. Eu gosto muito, porque você recebe as contas direto do site. Então, tu chega aqui, consegue ver o usuário da conta, consegue ver a senha, tudo bonitinho. Cara, maravilhoso. Ah, não queria falar nada, mas durante o vídeo vai ter provavelmente umas duas ou três dessas contas aqui, escondidas no vídeo que a gente vai esconder. E se você pegar, comenta aqui embaixo qual conta você pegou, né? E o que tinha nela, claramente. E, claro, se você quiser fazer uma postagem no Instagram e me marcar, mostrando lá que você pegou a conta, meu Instagram é esse que vai estar postando aqui embaixo, a gente vai deixar aí pra vocês. Segue lá, tamo junto. E partiu. Vamos lá testar essas contas, que eu tô muito seus pra ver o que é que vai ter nelas. Então, vamos lá, meus amigos. Tô entrando aqui na primeira conta. Na verdade, eu já tô aqui nela. Ó, aparentemente, bora ver aqui, é uma conta com 2.4 milhões de balte. Uma coisa que eu já percebi é que elas são realmente aleatórias, né? A gente vê que essa daqui tá na tique, né? Que foi a última ilha recente a ser adicionada aqui no Blox Roots. Cara, quando eu lembro que o último update aconteceu, galera, há mais ou menos uns 8, 9 meses, me dá uma dor no coração. Porque a gente tá aí, quase o ano todo, fazendo vídeos repetidos, coisa que nem tem muito o que fazer, tá ligado? Muitos youtubers gravando forçado, é essa verdade, porque não tem o que gravar realmente. E eles... Mano, isso é louco, galera. Já era pra ter atualizado umas três vezes esse ano o jogo, cara. E eu espero que quando esse update chegar, no dia que a gente fizer a live, a partir dessa live, começar a criar uns conteúdos bem mais legais pra vocês, que o jogo passe a atualizar mais rápido, por favor. E vamos lá. Uma coisa que eu já gostei nessa conta é que ela tá com a Dragon Tailor, que é o que eu tinha lá na minha, né? Que é o estilo de luta aqui que a gente pega com o Zoth, né? Aqui no... Com o Zoth, aqui no CA3. E que é um estilo de luta que vai ter reworking. Então quem pegar essa continha aqui, ó, já tem uma continha com estilo de luta no level 531 e já pronto pra receber o rework na update. É uma conta feminina, mas tu consegue ajeitar ela e deixar do jeito que você quiser. Tem uma magma, aparentemente despertada, né? Só que não tá masterizada. Leva 2.467, 4 milhões de BL, né? E também 15 mil fragmentos. Legal! O que eu mais tô interessado pra ver mesmo é as frutinhas, cara. E o que é que vai ter no inventário. Bom, aparentemente muitas espadas lendárias, como Buddy Sword, Cavander, Midnight Blade, Sebrish, Sua, Spike Tridente, Yama. Várias espadas aí pra quem gosta de tirar PVP essas coisas, fazer combos. Alguns acessórios muito bons também, ó. É esse Pellis Kef aqui muito usado. Essas bandanas também a galera usa bastante, as capas. Olha só! Primeira continha que é aleatória. Já temos aqui uma fruta mítica, que é uma Graft. Então, você que pegou essa conta, tu já pode entrar nela e transferir essa fruta pra sua conta principal. Pela trade, obviamente. Não dá pra você tirar a fruta e dropar no chão. Tem um inscrito que pegou a conta no vídeo passado e perguntou. Tigre, por que eu não consigo dropar a fruta no chão? Mano, eles tiraram isso. Há muito tempo que isso não funciona mais no Blocks Fruits. Depois que você armazena a fruta, tu só consegue trocar ela na trade, infelizmente. E vamos lá! Ela tem uma lendária também, que é a Sound, então, realmente cumpriu com o que falou. Vê o mítico e lindário, que é muito bom. E ainda tem alguns materiaizinhos aqui, né? Nada muito demais. Então, a primeira conta tá bem suave. Tem haki? Tem haki, haki da observação. Então, a continha é bem completa. Só não tem, tipo, espada mítica, essas coisas, né? E acessórios míticos. Mas, beleza. Confere a primeira continha. Boazinha, vai! E vamos lá! Acabei de acessar a segunda conta. Lembrando que são cinco continhas que a gente vai testar. E essa também tá se a três. Pelo menos isso, né? Pelo menos acho que todas as contas vão ser mais do que o level 2.000, eu acho. Olha! Que maravilha! Essa é a level 2.550. Então, primeira continha é o level máximo. Ahn... God Uma. Temos aqui. Não 100% masterizado, mas temos. Beleza. Haki, haki da observação. Ó, haki da observação essa já não tem. Beleza. Então, realmente, são aleatórias. Flame Despertada. Legal, mano. Boa fruta. Uma boa fruta pra começo de jogo. Dá pra tirar um PVP com essa fruta também, com certeza. Mas aí, o cara tem que tentar uns combos diferenciados, né? Não tem, tipo, muita coisa. Mas dá pra fazer alguma coisa. Dá pra inventar. Temos aqui a Midnight Blade. Quase 100% masterizada, cara. Por causa de 10 levels, mano. Ó, mano, essa espada é muito bonita, hein? As habilidades dela, ó. Hum, topzera. E também temos raça V3. Pelo menos isso. Raça humana V3. 25 mil fragmentos. 1 milhão e 500 mil de belly. Espadas lendárias, como sempre, né? Muitas. Olha, mano. Maravilha, né? Além da Midnight Blade, temos a Spag Tridente no 300. Pra quem gosta de jogar PVP com essa espada. E ama. Twin Hawks no 300 também. Muito bom pra PVP. Kabute, Serpent War, Holy Crow. Alguns acessórios aqui. Peles, KF, delay, as capas. Olha, mam... Nossa! Caraca. Galera, mamute. Jove, Buda e Wake. Mano, quem pega essa conta tá muito armado. Temos aqui 3 frutas lendárias e uma mítica. Então, velho, você consegue pegar essa conta. Você transfere isso pra sua, ó. Hum, só felicidade, rapaziada. Não tem como, mano. Muita coisa boa, viu? Ou seja, já merece o like. E vou falar pra vocês. Essa continha custou, mano, 6 contos. Vocês acreditam, mano? O dono do site me deu aí, né? Ele passou pra mim. Custa 6 contos uma conta dessa, velho. Olha aí, mano. Com 4 frutas. Só uma Buda dessa aqui já valeu, rapaziada. Porque Buda é uma fruta realmente muito chata de pegar. Muito boa e muito usada por todos. Não tem como. Até level máximo usa Buda, pra vocês terem ideia. Então, é uma das frutas mais usadas do jogo, na minha opinião. Além da mamute, que é uma fruta não tão antiga, tá ligado? Então, legal. Conta 2, confere. Boa mesmo. Bom, vamos entrando aqui na terceira continha. E, mano, eu amo fazer esse tipozinho de vídeo aí. Testando as contas. Vendo o que é que tem. Uma coisa que eu quero começar a fazer é tirar uns PVPs nessas contas, né? Pegar umas contas aleatórias e tirar a PVP. Mostrar as habilidades do pai. Natural, sem ficar criando um combinho. Tipo, ah, tá ligado? O que vier na conta eu vou ter que combar, vou ter que improvisar. É algo legal de se fazer. Vamos lá, ó. Nessa aqui a gente tem uma Saber masterizada, muito legal. A Saber, ela tomou rework, né? Ficou muito massa. É, Karate Tubarão. Que é o Shark Man, né? Acho que é a evolução, é lá do estilo de luta dos homens e peixes do CA1. Esse aqui é muito bom. A galera usa bastante também. Flame Despertada, novamente. Fruta também muito boa. Também temos aqui Raça Humana V3 também. 2 milhões de Beli. 34 mil fragmentos. Ó, deixa eu ver aqui. Ah, itens. Olha, rapaziada. Dessa vez a gente tá com a Midnight Blade 100% pada, hein? No Leo 325, Saber 136, Spike Trident 300, Yama 300, Gravit 152. Cara, quem pegar essa daqui que gosta de tirar um PVP, ó. Legal, hein? Dreamhawks também upada. Kabutia não, Serpent Ball não. Nossa, essa tem aqui o Helm. Então já derrotou o Rip Indra. Então vocês têm os portais desbloqueados. Muito bom. É, Lyscap e alguns acessórios a mais. E olha, mano. Hum, nem parece que a quantia dessa que vocês contam, mas não tem como, galera. Venom, muito boa. É uma fruta que, tipo, vai valer bastante ali quando você for fazer uma trade. Se você estiver precisando de frutas pra trade. Fênix, muito boa também, tá? Não vejo muitas pessoas usando, mas muito boa. Spider, legal também. Fruta do Biranha. Buda, mano. Agora é festa? Todas as contas tem Buda agora, mano? Porque Buda é assim. Buda vale muito na trade. Então quem pegar essas contas desse vídeo estão literalmente felizes, armados. Ainda temos uma Quake de quebra, mano. Topzinha essas contas, viu? Curti, cara. Mano, 6 contas tá muito bem pago isso aqui, galera. Na minha opinião, valeria demais só pra você pegar as frutas e transferir isso pra sua conta principal, claramente. E se quiser ainda ficar girando fruta com o beli de sobra que tem aqui, né, cara? Bora o fragmento e por aí vai, tá ligado? Dá pra usar até pra PVP essas continhas. Muito massa. Agora vamos pra quarta conta. Olha só, galera. Essa é a quarta conta, não é essa e a dois. A quinta conta, ela vai ficar como surpresa. Eu decidi liberar 5 contas nesse vídeo. Então você que assistiu até aqui, provavelmente você vai ter assistido o vídeo todo e vai ter encontrado alguma conta. E se você conseguiu pegar, trocou a senha, é sua, maravilha. Vamos lá. Eu vou estar entrando aqui nessa quarta conta, né? Já tô nela, na verdade. E olha, mano, primeira continha aqui, esse é a dois, que já me chamou muita atenção. Estamos com o Dragon Brief aqui, né, que é a inspiração do dragão, né? A gente chama de estilo de luta do sábado, tá ligado, rapaziada? E é basicamente isso. Muito massa esse estilo de luta, né? No caso, o Dragon Tailor é a evolução dele. Muito bom esse estilo de luta, tá? Não é ruim, não, cara. É realmente muito bom. Ó, tacou aqui da observação, hakezinho também, tudo massa, tudo funcionando. Continha muito boa pra quem quer começar a upar, na verdade, né, cara? Pra quem tá sem conta aí, é legal. E melhor, temos até uma Dog, mano. Pois é, aparentemente ela não tá 100% despertada, mas pelo menos o primeiro ataque... Ah, na verdade, não. Ela não tá, na verdade, nada despertada. Só tá com a Dog ingerida. Então, pra quem gosta de jogar com a Dog, né, que é fã do Katakura, essa conta é pra você, mano. Literalmente, temos uma Dog ingerida, né? Ela já está comida, só que não tá masterizada nem no level, nem... Ela não tá também nem, tipo, awakening, né? Então, não tá nem masterizada a level, nem a awakening. Vai ter que upar ela, o level, e depois despertar ela, que seria o awakening. 12 mil fragmentos, 2 milhões de belly, itens. Olha, temos uma Shadow, uma Love e uma Quake. Tá bom. É a Poli, Saber, One do Kabucha e também Asso do Rifle, né? Que é aqui do CA2 mesmo. São duas frutas lendárias e uma mítica. De todas as contas, eu acho que essa foi a mais fraquinha. Mas, beleza. Tá tão ruim assim, né, rapaziada? É aceitável. E a quinta conta vai estar escondida aí no vídeo. Quem conseguiu pegar e testar ela vai ser, literalmente, uma pessoa muito sortuda. Porque nem eu sei o que é que tem nela. Então, a depender do que vim é, cara, é só felicidade. Bom, eu tô deixando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, falou.